Duas mulheres ficaram feridas em um parque de diversões no litoral de São Paulo. Elas foram atingidas por uma peça. Olha a peça do meio aí, ó. Olha o que aconteceu. Ela se soltou enquanto o brinquedo estava em movimento. As pessoas ficaram desesperadas. Foi no litoral de São Paulo, aí a peça no chão. Depois de ter machucado, atingido essas mulheres, a repórter Valéria Chagas está no local e vai contar tudo pra gente agora. Boa tarde, Valéria. Boa tarde pra você, William. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse acidente aconteceu bem aqui nesse parque de diversões, instalado para a festa do morango, que é uma festa tradicional aqui na cidade de São Vicente. O brinquedo estava em atividade, estava em movimento, mas em determinado momento, aquela peça central, aquela peça, aquele círculo que fica ali no brinquedo. Do outro lado, você observa que desse lado existe a peça e do outro não. Justamente essa peça gigante que acabou se soltando e atingiu duas pessoas que estavam aqui no local. Duas mulheres, na verdade. Uma de 25 anos, essa mulher teve ferimentos no rosto, foi levada para a Santa Casa, e também uma outra mulher de 53 anos que teve uma fratura na perna. Ela segue hospitalizada. Agora, William, representantes aqui da Prefeitura de São Vicente se reúnem para decidir, para definir que providências serão tomadas diante deste acidente. Voltamos com você, William. Obrigado, Valéria Chagas, pelas informações. O detalhe aqui é que o parque tem que ficar fechado, Gardinale, até segunda ordem, até serem verificados todos esses brinquedos aí. O parque já é um parque tradicional. Naquele local, todo ano, quase que o ano inteiro, tem um parque lá em São Vicente. E agora tem uma festa, que é a Festa do Morango. E essa festa é uma festa muito tradicional, onde as pessoas vêm de todas as cidades, de Praia Grande, de Santos, de Guarujá, e passam por ali, porque fica bem na orla da praia. Então, tem muito movimento nesse parque de diversões, que agora está interditado. E o detalhe é o seguinte, William. Esses equipamentos, esses brinquedos, eles são montados e desmontados o tempo todo, porque são parques que percorrem várias festas. Vai na Festa do Morango, depois na Festa da Uva, eles vão em vários eventos, monta e desmonta. Até aí, não teria problema nenhum. Agora, isso exige um cuidado muito intenso com a manutenção e mais do que isso, William, o laudo de vistoria por parte do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança das pessoas que frequentam a festa. Não tenho a menor dúvida disso, que poderia ter sido uma tragédia. Marquinhos gostam de parques, né? Adoro, o parque é muito bom. Muito bom. Mas aí, quando você vê uma situação como essa aqui... É uma tragédia. Dá um desespero, né? Dá um desespero. E, muito provavelmente, a questão da manutenção é o ponto principal. Agora, foi um acidente, foi falta de manutenção. Isso vai ser avaliado, analisado. E esse laudo de vistoria e autorização dos bombeiros é que vai ser colocado ali, verificada pelas autoridades. Por enquanto, o parque está interditado. Não sei se vai continuar no final de semana. Espero que sim, até que se resolva. E que, pelo menos, esse brinquedo tem que ficar interditado imediatamente. Já está, mas tem que continuar interditado.